Liguei pro meu ex, chamei de otário e falei que pra tua casa hoje eu vou partir Eu gosto disso, você no sigilo, fudendo gostoso ritmo assim Eu vou brotar na tua base, na intenção de fuder Cheia de tesão já chego sentando, do jeito que você gostar Rebalo e fico de quatro enquanto tu vem tacando a piroca Toma 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 Tom Toma 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 Tom Liguei pro meu ex, chamei de otário E falei que pra tua casa hoje eu vou partir Eu gosto disso, você no sigilo Fudendo o gostoso ritmo assim Eu vou brotar na tua base Na intenção de fuder Cheia de tesão, já chego sentando Do jeito que você gostar Rebalo e fico de 4 enquanto tu vem tacando a piroca Tomo, 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 tomo Na chota Toma, 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 toma Na chota Toma, 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 toma Toma, Toma, Toma Mentina Toma, Toma 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto